E aí aventureiros, estamos aqui iniciando mais um vídeo do canal Paranaense Aventureiro e seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou estar mostrando para vocês a cidade onde eu me escondo, Tapejara, caminho por onde passam os amigos. Então vamos lá pessoal, enquanto vamos andando por aqui pela entrada para vocês conhecerem um pouquinho. Essa entrada faz, eu acho que mais ou menos um ano que eles fizeram. Ali tem uma barraquinha de caldo de cana e já quero pedir para você que não é inscrito no canal, a estar se inscrevendo, pois é muito importante a inscrição de vocês e que você também assista até o final. Vamos aí pessoal, vamos monetizar esse canal para que o YouTube aí comece a recompensar a gente para estar ajudando um pouquinho nas aventuras. E aí essa é a forma de você estar ajudando o Paranaense sem estar tirando nenhum dinheiro do bolso pessoal. Então aqui eles fizeram uma praça com os banquinhos, ficou bem bonito. O pessoal gosta de vir aqui à tarde para ver o pôr do sol, agora é 5 horas da tarde, então daqui a pouco começa a vir um pouco de gente aí. Ali, aqui tem um bosque pessoal, ele está mais ou menos uns 100 metros até lá na frente. Só de... não, tem outras... tem outras árvores também, mas a maioria é pé de manga. Pensa, quando é a época de manga, fica carregado. E aqui é a nova rodoviária que eles estão fazendo. Está quase terminando já. Começou antes da pandemia, aí veio a pandemia, ficou bastante tempo parado a construção e agora eles estão terminando. Vamos ali ver se dá para ver ela por dentro, porque deve estar trancado, vamos ver se dá para ver pelo vidro. Mas está ficando bem bonito. Pessoal, se tiver alguém aí que está assistindo o vídeo for de Itapejara ou aqui da região, deixa aí nos comentários. Vamos ver lá, se dá para ver lá dentro. Ó. Depois de pronto vai ficar show de bola. Vamos ver ali onde os ônibus vão estacionar. Ó a menina. Menina guerreira. Menina guerreira. E lembrando pessoal que dia 4 pegamos a estrada, então planejado aí esse vídeo ser... Quando vocês assistirem esse vídeo, estamos quase saindo. Os próximos vídeos depois desse, eu e menina já vamos estar na estrada. Sentido a Santa Catarina, Serra do Rio do Rastro, 22 dias na estrada. Não vai perder, hein pessoal. Ó, aqui é onde os ônibus vão estacionar, né. Claro, está para vocês verem. Está ficando show de bola, né. Vai ficar bonito depois de pronto. Daqui a pouco vamos passar lá para vocês verem aonde é atual rodoviário. Estava precisando, hein. Aqui, pessoal, fica o parque de exposição de Itapejara. Vai ter Espojara, ó, daqui a uns dias. Começa dia 8 de abril, vai até dia 10. Vamos ter Breno e Matheus, Jadson, Mato Grosso e Matias. Só que não vamos estar aqui. Estarei de viagem, sairei dia 4. Não vou estar. Perder essa festancha, hein. Mas irei ganhar de outro lado com muitas aventuras. Vamos ver como está aqui dentro. Eles começaram a mexer um pouco, mas tem nada muito assim montado, ó. Como vocês podem ver. Geralmente aqui eles montam o parque de diversões. Aqui fica mais a parte que é de exposição. Aqui funciona, né, quando não tem exposição. Aí é uma pista de autoescola. Aí tem um boizinho ali. Tem um brete. Vou lá mostrar para vocês a arena. A arena. Lá já está começando a ser montado o palco. Aqui tem algumas carretas com ferragem. Não sei se é arquibancadas ou deve ser restante do palco e também os bretes, né. Que fica lá para a parte de trás. Isso é show de bola, ó. Eita, um boi caiu, se quebrou, hein. É, você está sem chifre. Só tem chifre de um lado. Vamos montar? Vamos montar no boi? Eu quero ver alguém falar que paranaense nunca montou no boi, hein. Vamos ver se... Se eu aguentar, né, não está. Opa, quase caiu do outro lado. Ó. Coitado aqui. Lá caiu, ó. Já se quebrou. Se foi. Agora vamos lá para o centro da cidade. E aqui, pessoal, é o terminal rodoviário de Itapejara atualmente. Estava precisando de um novo, né. Estava precisando de um novo, né. E essa é a prefeitura de Itapejara. Pessoal, até a década de 50, Itapejara fazia parte de terras indígenas. E aí, a partir dessa década, uma imobiliária chamada Itapejara, ela começou a popularizar a região. É daí onde vem o nome da cidade, né, Itapejara. E em 1964, Itapejara, ela foi desmembrada do município de Cruzeiro do Oeste. Bem no comecinho, pessoal, da década de 50, quando a região começou a ser popularizada, muitos colônios de Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, vieram para cá, para a região, para cultivar café. Ali fica a igreja, agora vamos ali, procurei, tentei procurar aí algumas informações da igreja, né. O ano que ela foi construída e tudo, só que na internet não tem. Vamos ver se a gente acha alguma plaquinha ali. Aqui eles construíram aqueles parquinhos, né, na verdade não é um parque, é uma academia, né, que a gente chama ATI, Academia da Terceira Idade. Logo ali no fundo tem uma casinha, que ela é, na época do Natal, utilizada como casinha do Papai Noel, mas parece que agora eles estão utilizando para outros fins. Está escrito lá Igreja da Cultura e Educação. Vamos lá perto para estar vendo. Mas olha que bonito. Uma cidade bem cuidada, pessoal. O prefeito cuida bastante. Uma cidade limpa. Vamos ver o que tem aqui dentro. Bom, aqui ainda continua uma parte, ó, da casinha do Papai Noel. Vamos ver na outra porta. Ah, e aqui tem um altar, ó. Enfermo. Cuidar com amor e sabedoria. Ministério extraordinário da comunhão e da palavra. Não dá para vocês... Deixa eu tentar tampar aqui para vocês olharem lá dentro. E ali tem uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Essa paróquia, ela chama Paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Vamos ali, vou mostrar a imagem de frente para vocês. Bem bonita a imagem, pessoal. Olha. Vocês percebem todo... Quem me acompanha no Instagram? Quem me acompanha no Instagram, deixa aí nos comentários. E se você não me acompanha, já acompanha lá para vocês... Está sempre em tempo real com o Paranaense. Ó, todo lugar que a gente passa aqui na região, tem essas cruzes na frente da igreja. Escrita a mesma coisa. Santas Missões Populares. E aí o ano que foi colocado, né? E aí o ano que ela foi instalada, né? A gestão. Então a gestão aí foi de 2011 a 2014. Agora vamos dar a volta aqui para vocês verem um pouquinho do outro lado. É lá a igreja fica no meio de uma praça. Uma praça bem bonita, gostosa, cheia de bancos. Para você vir, passar a tarde, ou depois da Santa Missa sair, ficar sentado com a família conversando. Logo lá ao fundo, pessoal, fica o salão, o salão paroquial, né? Em anexo ao salão, tem salas de treinamentos. Ali é bem equipado, sabe? Tem uma estrutura bem bacana. Tem um auditório também. Vou aqui filmar de perto para vocês. Tapejara não é grande, tá, pessoal? Não sei se eu cheguei a comentar. Mas Tapejara tem 16 mil habitantes. Eu acho que eu não comentei, né? Falei da história do Tapejara, mas eu não falei quantos mil habitantes tem. Então Tapejara tem 16 mil habitantes. 16 mil e 62, para ser exato. Essa estimativa foi de 2018, tá? Só tem, só tem, essa é a última informação que tem na internet de Tapejara. Então, pessoal, essa aqui é a frente total da igreja. Ali tem uns telões que, na tempo da pandemia, eles estavam fazendo as missas externas. Pode ver que eles estão abrindo. Logo, logo começa a missa. E também quando enche lá dentro, eles colocam a cadeira aqui fora para os fiéis estar acompanhando a missa pelo telão. E falando em fiéis, eles começam a chegar. Pode ver que o rapaz, né, que trabalha aí, ele está já montando as caixas de som para o lado de fora. Bom, tudo bem? Olha, uma seguidora nossa. E ali logo à frente, pessoal, ali é um colégio, tá? Chama 11 de abril. Minha mãe dá aula aí, ela vem dar aula aqui em Tapejara. Ela dá aula nesse colégio. E descer nessa avenida, na segunda quadra, é, fica o colégio, eita, que agora eu esqueci o nome do colégio, Santana, Colégio Santana. Eu vou passar lá, porque vai que alguém que está vendo o vídeo e estudou no Colégio Santana e queira ver como ele está hoje. Então, eu vou passar lá, vou mostrar cada lugarzinho aqui de Tapejara para vocês. E aí está à frente do colégio, colégio 11 de abril, colégio estadual. Quem estudou nesse colégio? Eu não estudei aqui, eu estudei em Tuneiras. Mas olha, eu acho que para quem estudou dá para matar um pouquinho a saudade, né? Então, já deixa aí nos comentários. Quem estudou, quem é de Tapejara e quem estudou aqui no 11 de abril, ou no Colégio Santana, deixa aí nos comentários. Beleza? Agora vamos em outro local, senão o vídeo fica muito longo e mostrando só um lugar, né? E esse é o Colégio Estadual de Santana. Colégio Estadual Santana, né? De Santana. Olha. Bom, dizem que a educação nesse colégio é de primeira, hein? Apesar que eu penso assim, educação quem faz é o aluno. Se ele aproveitar o ensinamento, o conhecimento que a professora tem a passar, ele vai aprender. Independente do colégio ou a instituição que ele estudar, né? Então é isso aí pessoal, um pouquinho do Colégio Santana para vocês. Tenho certeza que alguns que vão estar vendo o vídeo já estudou nesse colégio. Agora eu vou colocar uma musiquinha aí de fundo e vou mostrar um pouquinho para vocês o centro de Itapejara. E depois vamos descer lá no... Eles estão construindo, pessoal, um lago aqui em Itapejara. Estão construindo um lago com uma peça de caminhada. Não está pronto, mas vou passar lá para estar mostrando para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Quem gosta de bater uma bolinha? Quando eu era criança, não menor porque pequeno eu sou, eu jogava muita bola, gostava de futsal. Mas aí eu quebrei os braços cinco vezes e aí fui crescendo, ficando velho e aí fui parando. Hoje não jogo bola, mas gostava muito. Aqui é o estádio de Itapejara. Olha, é um estádio bem pequeno. Mas está conservado, né? Está cuidadinho. Agora não tenho paciência para ficar vendo o jogo, hein? Isso eu não tenho. Sou uma pessoa muito ansiosa. Não consigo ficar parada. Difícil, hein pessoal? Difícil mesmo. Eu tenho que comprar aqueles bastão de caminhada para não ficar tremendo quando eu ando. Aí ali tem uma senhorinha fazendo caminhada. Ah, aqui deve ser onde ficava o locutor, né? E aí, mas está um cheiro de mídia isso aqui. Deve ser onde ficava o locutor para locutar o jogo. Onde fica, né? Quando deve ter jogo aí, eles devem vir dar uma limpada aí. E essa avenida, pessoal, ela é a principal da cidade. Ela corta a cidade inteirinha. Esqueci o nome da avenida agora. Eu vou olhar num poste aí, numa plaquinha e falar para vocês. E lá para cima fica uns bairros novos que construíram. O Itapejara cresceu bastante. Agora vamos lá para eu mostrar para vocês, porque já está escurecendo. Já é seis horas da tarde. Para eu mostrar para vocês onde eles estão fazendo o lago. O Itapejara cresceu bastante. E aqui, pessoal, é onde eles estão fazendo o lago, né? Lago Municipal. Vamos entrar lá. Eu vim uma vez aqui, mas estava escuro. A pista de caminhada parece que já foi feita em volta do lago. Vou passar aqui pelo buraco. Não adianta nada, né? Colocaram um super portão aí, mas deixaram aquele baita buraco ali. Eu acredito, pessoal, que depois de pronto aí vai ficar bem gostoso aqui. O lugar para vir caminhar, passar um tempo com a família. Olha, tem pessoas lá brincando com o cachorro. Ali do lado parece que tem já duas quadras feitas. Vamos passar ali para eu ver. E aqui, pessoal, para vocês se situarem é bem próximo ao cemitério. O cemitério está aqui em cima, atrás desse barracão ali, olha. É o cemitério. E ali na frente... Ah, esse vocês vão conhecer. Era o frigorífico de Itapejara. Esse aí não é o lago original não, tá, pessoal? Como vai ficar? Eu acho que eles vão arrumar certinho, né? Primeiro eles estão fazendo em volta. Mas hoje em dia, desculpa, é tudo a pandemia, né? Então dá atrasada aí as obras. Olha o cachorro. Boa tarde, é bom. E aqui, ó, como vocês podem ver, já tem dois locais aí acimentados, né? Eles podem colocar ou um parque aqui, né? Ou aqueles parques de crianças ou também aquelas ATI. Ou ser uma quadra de vôlei, né? Seria bem bacana. E aqui eles já colocaram um piso modificado. Eu acho que é para plantar a florzinha, ó. Para ficar tudo bonitinho. Vai ficar bonito, hein? Ó, o amarelão. Só tem que plantar mais árvores, né? Eles já deviam ter plantado já. Porque aí quando está muito calor... Ah, ninguém vai aguentar ficar aqui não, hein? Vai ser terrível vir caminhar aqui. E já tinha me esquecido de falar para vocês o nome da avenida lá, né? O nome da avenida é Rui Barbosa. Vamos continuar caminhando aqui. Quando estiver pronto, a gente retorna aqui. Para ver como que ficou. Ali começa uma matinha, ó. Bem pequenininha. Só que aqui é uma área bem extensa, né? Dá para eles fazerem bastante coisa, ó. Dá para aproveitar aqui e fazer quadra de areia. Campo de futebol. Dá para eles fazerem um centro esportivo bem show de bola. Prefeito, se você estiver assistindo o vídeo do Paranaense, já pega a ideia aí, hein? Fazer um centro esportivo aqui, ó. Com um lindo lago, já pensou? Você fazer esporte. Depois já senta aqui nos banquinhos. Já dá aquela baixada na pressão. Olha, pessoal. Infestada de... Anu. Eu queria que eles voassem para vocês verem. Será? Não tem nada aqui para me tacar ali na grama. Para fazer barulho. Uh! Uh! Vou voar nada, Paranaense. Já estão se agasalhando para dormir, ó. Agasalhando. Procurando cada um no seu cantinho para passar a noite. E a temperatura já está caindo. E essa praça, pessoal, ela é bem conhecida aqui pela população de Itapejara. Que é a praça bebedouro de água dos cavalos. O pessoal trazer os cavalos para beber água aí. O nome da praça é José Crepaldi. E ela passou por revitalização em 2021, ó. Bacana. Ficou show de bola. Bonitinho. Antigamente aqui só tinha um bebedor de água mesmo, de cavalo. E era bem conhecida a praça. Ela é bem conhecida, né? Agora passou por revitalização. E aqui é um chafariz, né? Na verdade, é um chafariz. Não é mais bebedor de... Para cavalo, né? Mas, ó. Ficou bem bonitinha, né? E essa, pessoal, é outra praça que passou por revitalização. Aqui antes tinha bastante árvore. Eu não sei porque eles tiraram todas as árvores. Aí plantaram esse tipo de coqueirinha aí, ó. Aqui construíram um chafariz enorme. Só que os chafariz aqui só funcionam no domingo à tarde. À tarde, assim, lá por umas seis horas. Eita! O som é pra todos ouvirem. Bom, pessoal. Eu espero que vocês estejam gostando aí de conhecer um pouco de Itapejara. Ó, bem bonita a praça aqui. Sentar aí e ver o Porto Sol. Vamos sentar aqui nesse banquinho. Ó. Lugar privilegiado pra ver o Porto Sol, pessoal. Lindo, lindo, né? Vamos ali ver o nome da praça. O movimento tá tenso aí na cidade. Seis horas também, pessoal. Um saindo do trabalho, outros indo pro mercado. Bom, o nome da praça é Praça Nicolina Tranale. Praça Nicolina Tranale. E aí foi passado por revitalização em 2021. Show de bola. Ficou bonito. Só sinto muito pelas árvores que tinha. Mas como disse, toda mudança, ela tem o lado bom e o lado ruim, né? Galera, estamos aqui de volta no Portal da Cidade. Então, esse foi o nosso rolê aí por Itapejara. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer aonde o Paranaense se esconde. Se você era de Itapejara, já sabe, deixa aí nos comentários. E, pessoal, ajuda o Paranaense. Ajuda o canal aí a estar crescendo. Vamos monetizar esse canal. Aí pro YouTube dar uma rendinha pro Paranaense pra gente continuar indo cada vez mais longe. Mostrando cada vez mais lugares maravilhosos pra vocês. E é isso, pessoal. Então, se inscreve no canal. Compartilha ele com seus amigos, com família. Já deixa o seu curtir. Comenta, porque quando vocês curtem e comentam, pessoal, o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo. E aí ele recomenda pra mais pessoas. Beleza? Essa é a forma de você estar ajudando o Paranaense sem tirar um real do bolso. É isso aí, pessoal. Menino e eu, vamos nos despedindo de vocês. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo, a gente já vai estar na estrada. Então, pra você não perder aí em tempo real, segue lá no Instagram, Paranaense Aventureiro. Digita lá que você já vai encontrar nós. E é isso aí. Venha nessa aventura com a gente. Tchau, pessoal. Fui!